Olá, coesia doce vida. Quando você vive em constante equilíbrio, fazendo o bem, o seu mundo fica colorido, apesar que o preto e branco faz parte da sua vida. Disse Jesus, no mundo terás aflições. Então, se for vivendo com esperança no olhar, matando um, dois ou três leões por dia, e mesmo assim com um sorriso nos lábios, sabendo que tem um poder que está dentro de você para enfrentar, sempre com ânimo, só assim verá a vida melhorando e as coisas acontecendo, sabendo que não tem explicações. Só pode ser a mão de Deus em sua vida, sendo abençoado, mesmo sendo pecador, cheio de falhas, mas agindo sempre com brilho no olhar, sem deixar a peteca cair, mas ir se equilibrando para uma doce vida cheia de grandes vitórias. Tenha fé, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O que é isso?